Pois é, desculpa falar, mas certas coisas não se consegue evitar É assim, não custa lembrar, isso não vai te levar a lugar algum Essa vontade sempre está no controle Te enganar, te cegar, te levar pra onde você não tem que ir Não deixe que a chama se apague nunca Porque eu sei bem que isso não te resume Essa vontade sempre está no controle Só iludir você, só atrasou você, só distraiu você Essa vontade sempre está no controle Só desviou você, só esgotou você, só entregou você Essa vontade sempre está no controle Essa vontade sempre está no controle Porque sempre te parece bobagem o que dizem? Quem sabe se desse uma chance ao acaso viriam Oportunidades belas, tantas de outro nível Paixões mais sinceras com a dama mais sensível Só iludir você, só atrasou você, só distraiu você Essa vontade sempre está no controle Só desviou você, só esgotou você, só entregou você Essa vontade sempre está no controle 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 Não, nem sempre é assim Não, nem sempre está no controle Não, nem sempre está no controle